Antes do jogo, as formalidades de uma competição oficial. Com a bola em quadra, duas equipes com situações diferentes. O Pato Vole, que tinha perdido a primeira partida para a equipe gaúcha de Teotônia, e o Pinhalense, que havia aplicado 3 sets a 0 na forte equipe do Londrina. A gente veio muito preparado, porque a gente imaginava que a região sul seria uma das regiões mais equilibradas na Superliga C, né? Tem sido assim já há vários anos. Então, a gente trabalhou desde abril, focado para essa competição. Sabíamos que ia ser bem equilibrado. E o dever de casa realmente foi bem feito pela equipe catarinense. Em quadra, até houve equilíbrio no volume de jogo. Mas o Pinhalense venceu 3 sets e garantiu a segunda vitória na etapa sul da Superliga C. É o favorito a garantir vaga para a Superliga B. Foi a segunda derrota do Pato na competição. Mas em partidas muito bem jogadas. Perdeu nos detalhes. E agora depende de vitórias e outros resultados para avançar e garantir vaga na B. A gente está perdendo no detalhe, 3 sets no detalhe. A gente constrói, constrói, constrói. Chega para fechar o set, a gente segura e não consegue finalizar. É uma pena. Acho que a gente paga na competição, com uma competição muito curta, e o preço sai muito alto quando acontecem esses erros. Luana Batista, ponteira do Pato Folha, foi uma das destaques da partida. A gente está bem melhor na questão de grupo e estamos ajustando cada dia mais. O foco é evoluir para no final, mesmo não conseguindo a vaga para a B, em questão de equipe a gente estar evoluindo e jogando bem. Então, hoje foi uma superação, mesmo não conseguindo a vitória. Foi um jogo muito equilibrado do começo ao fim e foi por detalhes que a gente não conseguiu levar os sets. Do lado pinhalense, entre os destaques, a ponteira Camila. É um campeonato difícil, todo dia aqui é uma final, todas as equipes vieram fortes, vieram arriscando. O Pato hoje arriscou para caramba contra a gente. E é isso, a gente tem que estar de peito aberto e assumir a bronca. A Superliga C Chaves Sul é uma das competições mais disputadas e que dá visibilidade aos atletas. Quem diz é a ponteira do Londrina, Natália, que já disputou a Superliga Nacional. A competição é visibilidade para os atletas, para poder fazer uma ótima temporada nos anos seguintes. E eu acho um nível muito forte, eu acho que essa região sul é o nível mais forte de todas as etapas da Liga C.